Oi gente, tudo bem? Vocês sabem que eu amo falar sobre a Live Up, né? E dessa vez eu vim trazer um conteúdo bem parecido com aquele que eu fiz sobre as refeições congeladas da maca, só que dessa vez experimentando opções de pratos vegetarianos. A Live Up, como eu já falei aqui no canal, né? Ela trabalha com refeições congeladas saudáveis, com ingredientes naturais, de preferência orgânicos, sem aditivos, sem conservantes, aquela comidinha de verdade, deliciosa, que dá gosto de comer. E eles têm categorias bem interessantes lá no site e no aplicativo, né? A Live Up hoje, além das refeições congeladas, né? É um serviço bem completo, eles trabalham com lanches, doces, itens de mercearia também, mercado. Tem um hortifruti bem completo pra você fazer as suas compras também, né? E lá eles também possuem uma categoria de kits de pratos vegetarianos pra quem quer comprar os pratos já combinadinhos, né? Eles colocam as informações lá da quantidade, as calorias, o preço total de cada refeição. Mas pra esse vídeo aqui, tá? Eu montei as minhas próprias refeições, né? Baseadas no meu gosto pessoal, tá? Então eu montei quatro opções de pratos vegetarianos ali que eu queria muito experimentar. E se você veio parar aqui nesse vídeo porque tá pensando em experimentar ou fazer a sua primeira compra lá no site ou no aplicativo da Live Up, eu vou deixar um cupom aqui na tela, tá? Que é o cupom DAIENE CALMON1. Esse cupom também vai estar na descrição do vídeo. É só você copiar e colar lá na finalização da sua compra. Esse cupom dá 20% de desconto na primeira compra. Então se você vai fazer a sua primeira comprinha lá na Live Up, não esquece, tá? Coloca esse cupom aqui pra economizar. Então vem comigo experimentar as suas opções de pratos vegetarianos da Live Up. Pra compor o primeiro prato, eu escolhi esse kiwi de abóbora que é feito com abóbora japonesa orgânica e leva a outros ingredientes como aveia, nozes, limão tai chi, tahini e pimenta síria. Também escolhi esse grão de bico que é cozido e temperado com ingredientes frescos como tomate, cebola, salsinha, pimenta e limão siciliano. E no lugar do arroz, eu escolhi essa quinoa branca com legumes e amêndoas, né? Ele leva a amêndoa laminada. E também tem alguns ingredientes como abobrinha, batata doce, vinagre de maçã e outros temperos. As refeições, elas estão congeladas, né? Então eu vou levar ao micro-ondas pra esquentar. Eu gosto de colocar tudo juntinho. Então se você colocar mais de uma refeição, é só somar o tempo delas, né? Se uma tem um minuto e meio, a outra tem dois minutos, é só somar todo esse tempo pra esquentar tudo junto. E não esquecer de dar esse rasguinho aí na embalagem, tá? Que é muito importante pra refeição esquentar uniformemente. Então essa foi a composição final do primeiro prato, né? Onde eu escolhi a quinoa, o grão de bico e também o quibe de abóbora. E a quinoa deles, gente, é super gostosa. E as amêndoas laminadas, né? Que eles colocam dentro, faz toda a diferença. Dá um gostinho super especial. O grão de bico também é bem temperadinho, né? Ele é macio, assim, na medida certa. E ele tem um toque azidinho do limão siciliano. E o quibe de abóbora eu também gostei porque eles conseguiram equilibrar esse sabor, assim, mais adocicado da abóbora, né? Com um toque do tahine e também do limão. Pra compor esse segundo prato, eu escolhi uma opção de proteína vegetal que foi esse hambúrguer de ervilha com hortelã, né? E ele leva ervilha, cebola roxa orgânica, farinha de aveia e também hortelã orgânica. Também escolhi esse risoto de limão siciliano que eu tava bem curiosa pra experimentar. E ele é preparado com manteiga clarificada e também leva queijo parmesão e alho poró. E por último, eu escolhi o edamame, ou edamame, né? Que é um prato oriental típico da China e do Japão que são grãos de soja colhidos ainda na vagem antes de amadurecer. O risoto de limão siciliano ele é bem gostoso, né? Quando ele descongela, ele fica com esse aspecto meio de uma textura meio grudenta, mas ele é bem cremosinho, dá pra sentir o gosto do queijo, o gosto do limão também. Eu particularmente gostei. Essa foi a primeira vez que eu experimentei o edamame, né? E eu achei bem curioso, porque apesar dele ser uma soja, ele tem um gosto, assim, bem diferente. Ele tem um gostinho levemente adocicado e por ser cozido só no sal, né? Ele ficou com um gosto neutro, né? Não tem nada muito acentuado. Já o hambúrguer de ervilha com hortelã é uma opção de proteína vegetal bem diferente, assim, pro dia a dia, né? Ele tem esse gostinho acentuado de ervilha, tem o equilíbrio do hortelã também. Com certeza, quem gosta de ervilha vai gostar desse hambúrguer. Pra montar o terceiro prato, eu escolhi o falafel, né? Que é um bolinho de grão de bico. Esse da Livamp, ele não é frito, tá? Como a receita original. E ele leva farinha de arroz em substituição da farinha de trigo. Escolhi também essa lentilha mediterrânea, né? Ela é uma receita de lentilha inspirada na culinária mediterrânea, né? Então, ela leva vários temperos naturais, como cebola, vinagre balsâmico, tomate, azeite e também um pouquinho de cúrcuma. E pra complementar o prato, eu escolhi esse cuscuz com castanha de caju e passas, né? Que é um cuscuz marroquino, super bem temperado, né? Ele leva uva passa branca, tá? E também castanha de caju, cebola e hortelão. E aí E aí Gente, esse cuscuz de marroquino, ele é muito gostoso, ele é muito bem temperado, ele tem esse gostinho adocicado da castanha de caju e das passas, né? E ele tá entre uma das minhas refeições preferidas da Livamp, agora eu sempre peço ele, porque eu realmente achei muito gostoso. A lentilha eu achei bem diferente, porque eu tô muito acostumada a comer ela como sopa, e essa lentilha mediterrânea, ela é mais uma... tipo uma saladinha, sabe? Pra você comer quentinho, assim, ela é bem temperadinha e tem um toque bem cítrico também. O falafel deles também é bem gostoso, ele também é uma ótima opção pra quem é vegetariano, né? E por ser assado e também por levar a farinha de arroz no lugar da farinha de trigo, ele tem uma textura um pouquinho mais leve. E pra montar o quarto prato, eu escolhi esse bolinho de arroz integral, que é uma receita feita pela Bela Gil, né? Que leva arroz cateto e vários outros ingredientes bem interessantes, como cenoura, semente de girassol, molho shoyu, salsinha, tomilho e louro. E eu escolhi também esse feijão fradinho com cenoura, salsinha e coentro, que também é da linha assinada pela Bela Gil, e como vocês podem ver, é um feijão fradinho, assim, bem carregado no tempero. E pra complementar, eu também escolhi essa batata doce roxa com especiarias, que também é outro item da linha da Bela Gil, né? E essa receita, ela é refogada, né? Com uma combinação de especiarias, como o gengibre, a mostarda amarela em grãos e também cominho. E eu já fui logo experimentando esse feijão fradinho, gente, que é maravilhoso, ele tem um gosto sem igual, sério, quem gosta de comida temperada, com certeza vai amar experimentar. Já a batata doce roxa com especiarias, né? Ela tem um gostinho assim, bem diferente, sabe? Eu tenho um toque realmente do gengibre. Ela é meio docinha, mas tem esse equilíbrio aí da combinação das especiarias. E eu tava bem curiosa pra experimentar esse bolinho de arroz integral, né? Quanto ao tempero, ele é bem gostoso. Aliás, toda essa linha da Bela Gil ela é bem temperadinha, né? Mas como ele é um bolinho assado, não é frito, né? E eu descongelei no micro-ondas, ele não chega a ficar crocante, tá? Ele fica com essa textura assim, bem macia. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiram, não deixem de dar aquele joinha bacana aí embaixo. Se inscreve aqui no canal também pra acompanhar os próximos vídeos e não deixem de me seguir lá no Instagram que é arroba daiene calmom. E um beijo e até o próximo vídeo. E um beijo